Fala galera do Mal, aqui é o VanDepp e hoje eu vou tentar postar um vídeo ao vivo Na verdade eu acabei de gravar um, dois na verdade, um que eu consegui ter a façanha de apertar, parar de gravar o áudio Assim, no meio do jogo com meu dedo mindinho porque eu tô perto da TV, porque eu tô com um headphone que tem pouca extensão no cabo E eu tô com um microfone de 9 reais que eu acabei de comprar agora lá na esquina, sério, tem uma loja assim que vende, que faz copy, essas coisas E ele tá preso no meu, na minha camiseta aqui, eu tô até falando pra baixo, eu tô, sabe, sendo porra, tá foda aqui Mas é isso que eu não faço, fazer um vídeo Enfim, talvez até poste aquele vídeo lá e eu esteja repetindo aqui, vocês estão falando, tá bom VanDepp, tá bom Então vamos procurar uma partida aqui, Team Deathmatch, que é melhor mesmo Vamos ver, achou, achou, não achou Se não achar agora eu volto porque eu não vou já com o Sandy Ping, mas nem, ah lá Enfim, pô, mão, só um aviso que eu geralmente dou, em partida ao vivo eu falo muita merda Eu falo merda, né, eu acabo dando uns gritinhos de mulher, isso é praxe, né E o meu lado gringo sai também, então eu faço pouco, tem uns dois meses que eu não faço um Porque meu Toro Beat quebrou e, sei lá, eu acho que às vezes eu ouço meus comentários ali e falo Meu irmão, olha quanta merda você tá falando Mas enfim, vamos lá Eu tô usando uma FAD, FAD, com Red Dot, silenciador, Specialist Package, Bootleg É um arma que eu comecei a usar ontem Porque eu tinha visto um vídeo há um tempo do Bullman que ele recomendou, não me recomendou, né E eu gostei muito, tem um Fire Raid sinistro Caralho, e eu, começou a mira Boa Já falar que isso, jogar e falar é muito difícil pra mim Aí meu estilo de jogo acaba mudando, eu não consigo Eu pra rushar, tem que tá concentrado E eu morri já de primeira, então começou bem o comentário Mas do mesmo jeito, eu, porra, eu sinto que às vezes eu fico em falta em dar dica de jogo mesmo Eu tento fazer um conteúdo interessante, mas sei que em quesito de gameplay tá faltando ainda Então vamos lá, Bootleg é um mapa que eu gosto Já tive gameplays legais, geralmente eu uso uma Submachine Gun Mas vou tentar com ela aqui, com a FAD, porque ela tem um Fire Rate bem alto E eu vi umas coisas, é, uma coisa que eu reparei nesse jogo Que maioria dos Assault Rifles ficam melhores com Red Dot e... Pra mim, né, meu estilo de jogo Com Red Dot e silenciador Porque estabiliza legal E, pô, eu gosto de jogar Supressor, né Tem gente que fala, ah, você é noob, você é noob Mas, com o meu estilo de jogo de ficar avançando e tal É necessário, cara Porque senão eu entro no spawn de alguém, mato um cara E vira todo mundo e falo, oi Tudo bom, Vander? Deixa eu te matar aqui E eu falo, porra, vacilo, brother É mais ou menos isso que vai Pô, então, o áudio eu não sei se tá ficando bom Vou tentar falar pra baixo aqui, mas é demais, né, vocês tão pedindo demais Já tão calor aqui, porque eu não posso jogar o ventilador Que tá foda Toma você Toma você E, ah, e toma o Vander Então, eu gosto nesse mapa aqui Pô, você dominar essa área aqui com uma Sub Machine Gun é bom Mas você ficar camperando também não é legal E esse cara roubou o meu kill, filho da puta Então vou dar uma volta Por isso que eu gosto de usar PP90 aqui Porque aí eu passo o rodo Mas eu quero jogar com essa arma Pensei em fazer um comentário vivo com essa arma Porque fazer uma com PP90 Tá vendo? Mas os caras ficam tudo aí embaixo, né Tipo, oh meu Deus do céu, vocês são umas bichas Ó lá, palavrão desnecessário Eu não quis xingar ninguém Ó lá, o Prader Miss Entendeu numa puta? Por que o Prader Miss me segue? Aí o cara saiu já Legal Ai, caiu Ah não, caiu Eu ia falar, porra, caiu que pena, né Como esse jogo mal Tem dois caras aqui do meu lado, ó lá Oxê Oh! Boa, belo spawn Valeu E o Prader nasceu O que é isso, meu irmão? O que é isso? É, depois quando critica esse jogo Ele fala, não, é um jogão Black Ops que é uma merda Black Ops é do caralho, meu irmão Eu quero fazer um comentário Eu vi no Black Ops, eu já vou fazer Mas até que deu vontade Eu fiquei três semanas sem poder gravar E deu vontade de jogar esse jogo, né Então eu sim procuro coisas Que eu recomendo pra todo mundo Pra se divertir Uma arma diferente e tal Mas nesse jogo Diferentemente do Black Ops Eu não consigo Eu acho que não só eu Mas com muita gente Tem umas armas que são muito poderosas Então É difícil você escolher uma bem aleatória A FAD não é tão aleatória Mas E se dá muito bem Eu acho que no Black Ops No Black Ops Você pode pegar uma Submachine gun qualquer Em fine range E se dá bem Uma Mach 11 Uma coisa assim E aqui não, cara Eu acho que tem a MP7 Tem a PP90 E as outras são boas também Mas Eu quando tô com outra arma Se você é PP90 Eu sinto Pô, eu não tô jogando tão bem Quanto eu poderia Tá jogando com aquela arma Olha lá Oh, shit Cedric gun Cadê o spawn? Cadê o spawn dos malucos? Cadê o spawn dos malucos? Cadê vai vir os malucos aqui? Oh, shit Olha lá Cadê o spawn dos malucos? Porra E não dá pra saber nesse jogo Você não pode identificar Um spawn direito Eu devia ter imaginado O que tinha lá Mas eu também vi Que tinha Anime Carpeca de caminho? Cadê o spawn? Será que é? Falso Cadê? 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 Cruzar aqui Não é uma boa O senhor da puta Então Ah, João Pô, João Eu não vou pegar aquele caminho Que eles vão esperar, né? Então você tenta sempre Um rusher tenta sempre enganar o cara Entendeu? Você Um rusher joga defensivamente Não ofensivamente, cara Isso que eu falo pras pessoas Você ataca Mas você tá sempre Faz o cara errar primeiro Ó, João Finalmente peguei Ai, se eu te pego Ó, vozinha sexy De homem Eu não sei como tá ficando esse comentário Porque às vezes eu sinto que eu tô falando nada Às vezes eu não sei Às vezes eu fiquei dois minutos em silêncio Mas o jogo tá tranquilo Ó lá Porra, o cara abaixou na hora Ah, velho Se eu morrer e não pegar ninguém aqui Vou ficar indignado Cadê? Cadê o filho da Marga? Aí, daqui a pouco aparece alguém com esse spawn Tá vendo? Eu acho que o Call of Duty Tá ensinando as pessoas A aprenderem spawn ruim Aí quando eu chegar no jogo normal É, você vai tipo O quê? Como assim o cara nasceu do lado do mapa Não perto de mim? Ó, vou pegar um Ballistic Knife Esse safadinho O que aconteceu aí, meu irmão? Tu viu que explodiu alguma coisa? Ué, ué Eu não peguei a porra do negócio, então Vai se fuder, Brad Vai ter os malucos lá, quer ver? Os malucos tão tudo lá Toma, João Entendeu? Por isso que eu queria uma xingando agora Porque aí você dá pra fazer a volta aqui E eu procuro os encontros perto Não é só que esse jogo Esse jogo nem Nem sentia muito isso Mas eu tento Chegar numa posição de vantagem Mas ir perto, entendeu? Cadê os caras? 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 O resultado não vai ficar nada demais Assassin Eu acho que eu vou postar sim O outro vídeo Que o gameplay ficou mais interessante Inclusive Ô, Luquinha Cadê o maluco? Não morreu não? Ai, o cara pegou meu Vamos pro Final Kill Camp Que eu não consegui Final 18-9 Team Deathmatch Nada demais Olha lá O cara tava O Vaniep O Vaniep Eu já falo contigo Champs Enfim É isso, galera Me sigam no Twitter Espero que tenham gostado Assim, eu pretendo fazer uns vídeos mais simples Assim, às vezes eu espero E edito E não que o vídeo fique com um resultado muito bom Nem nada Mas, sabe Eu, é um canal de Call of Duty Então por que não postar esses vídeos, né? Beleza? Abraço aí a todos E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau